Música Professor Pantaleão, do Unidade Popular, é sabatinado em emissoras de TV ao meio-dia e meia. Às seis e meia da noite, faz panfletagem na Vila Redenção e às sete participa de panfletagem na Feira do São José. Rogério Cruz, do Solidariedade, começa amanhã visitando bairros da capital. À tarde, participa de reunião com o segmento cultural e finaliza a noite em adesivaço e bandeiraço. Sandro Mabel, do União Brasil, caminha na região da 44, às nove da manhã. Às duas e meia da tarde, concede entrevista em emissora de televisão e às seis participa de reunião com apoiadores. Vanderlan Cardoso, do PSD, vai à gravação de programa eleitoral às nove da manhã. Às dez é sabatinado. Às oito da noite, tem reunião com lideranças. Adriana Corce, do PT, começa amanhã com atividades de mandato. Às quatro da tarde, faz caminhada no Goiânia Viva e à noite participa de atividade com vereadores e apoiadores. Fred Rodrigues, do PL, participa de reunião com lideranças políticas. Depois, é sabatinado no Goiás Record e finaliza a noite indo em um lançamento de campanha de candidata. Matheus Ribeiro, do PSDB, vai à gravação para programa eleitoral da TV, às sete da manhã. Às onze e meia, participa de reunião interna no diretório do PSDB. E às seis da noite, vai em uma caminhada na feira do Goiânia 2. E às seis da noite, vai em uma caminhada na feira do PSDB.